Vai Quer saber? Agora então, vocês vão ver o saco de Não tô te ouvindo, me acompanhe Agora fudeu, a mulher me largou, tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico, mas biquí no fio nunca seria Vou servir a culpa Maria, sou de todas, sou de uma mina Se tem puta querendo vida, tem mina pra transar, quero uma por dia Se tem puta querendo vida, tem mina pra transar, quero uma por dia Agora fudeu, a mulher me largou, tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico, mas biquí no fio nunca seria Vou servir a culpa Maria, sou de todas, sou de uma mina A noite inteira, sua dedo, pó quebrou nela Gêmea dela por cima, rebolando e ela se deslouquecendo Ela vai, descer louca, você tá lá, vem batendo, cai, cai Descer louca, você tá lá, vem batendo, ela vai, descer louca, você tá lá, vem batendo, cai, cai Descer louca, você tá lá, vem batendo, cai, 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 cai Cheira com a xaraquinha, vai, cheira com a xaraquinha Vai fuder no pele, a pele no meu pau sem cabecinha A mulher, cheira com a xaraquinha Vai fuder no pele, a pele no meu pau sem cabecinha Agora fudeu, a mulher me largou, tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico, mas biquí no fio nunca seria Vou servir a culpa Maria, sou de todas, sou de uma mina Se tem puta querendo vida, tem mina pra transar, quero uma porquinha Se tem puta querendo vida, tem mina pra transar, quero uma porquinha Se tem puta querendo vida, tem mina pra transar, quero uma porquinha Agora fudeu, a mulher me largou, tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico, mas biquí no fio nunca seria Se tem praia mano, tem que respeitar, sigo O cara é foda, o cara é mídia, muita mídia O cara é mídia, muita mídia, muita mídia, muita mídia O moleque é pra pôr 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 O moleque é pra pôr